Eu só queria abrir com uma notícia que chegou agora, há pouco, para a gente. A morte de um ator, obviamente, de super natura, um desastre. Foi atropelado. Estou falando do Kevin Clark e você, se não se lembra dele, não é grave. Porque ele fez apenas um filme, mas é que foi um filme que marcou muito numa geração, inclusive, que gosta de filme e gosta de cinema. Está aí o Kevin Clark e ele participou de Escola do Rock. Um filme que ficou clássico com o Jack Black, que, é claro, era uma grande celebração de música, de rock e de anarquia também. O Kevin era o baterista, o bad boy da história. E, de fato, ele era um músico, já ele fez esse papel no cinema e depois nunca mais apareceu no cinema. Quando a gente tinha alguma notícia dele, era da carreira musical que ele resolveu seguir aí. Teve uma outra reunião, em 2015, se não me engano, num grande espetáculo, num show, porque esse espetáculo também tem um pé forte no palco ali, na Broadway. E aí fizeram, ele participou, mas, fora isso, a gente só soube agora dessa morte bem absurda, um atropelamento nos Estados Unidos. E uma maneira boa de lembrar é que, realmente, esse filme marcou bastante uma grande geração. Não sei se é exatamente a geração do Roberto Sadovski. Deixa eu chamar ele aqui para conferir. Você era um adolescente quando assistiu Escola de Rock, Sadovski? Zeca, tudo bom? Tudo bom. Eu adoraria ter sido um adolescente na época da Escola de Rock. Mas, como é que eu não era? Eu já estava escrevendo sobre cinema, estava dirigindo a Revista 7. Então, já estava no jogo há muito tempo. Agora, foi divertido, né? Fiquei triste, né? Qualquer morte é trágica, uma morte boba é mais ainda. E o Kevin Clark, ele era guitarrista, na verdade. Todo o elenco músico ali, eles tocavam real. E ele foi escolhido para ser o baterista da banda do colégio. Acabou sendo o baterista da vida real também. E a gente sentiu uma camaradagem muito grande do elenco, até na reunião que teve, como você falou, em 2015. Eles com o Jack Black, né? Jack Black é tipo o Big Brother de todo mundo ali. Mas tinha uma camaradagem bacana entre todos eles. Então, é triste, né? O próprio Jack Black colocou no Instagram dele. Colocou um texto bonito lá, um texto que ele sente falta do cara e tal, com foto deles. É uma perda.